Fala aí pra ti novos que cê tá bom bem, começando aqui mais um vídeo de last e hoje galera finalmente chegou o dia da medalha bem, finalmente né tropa, o dia mais esperado né, o pvp contra a hack aí na medalha né bem, eu já falo logo o hack né tropa, que é a única coisa que tem nesse jogo né, ultimamente, bom já chegou uns caras aqui tropa, eu achei que eu ia chegar lá primeiro aqui todo mundo, mas parece que já tem uns caras lá viu, tem uns caras aqui já fazendo, é tá fazendo jarvan tropa, deixa eles aí, enquanto eles fazem jarvan eu vado pra tentar chegar lá primeiro tropa, eu fico marcando ali a praia né, pra eles não deixarem chegar né tropa. Eu geralmente mando os platina pra praia né tropa, só que dessa vez eu não posso deixar eles chegarem na praia né, eu tenho a mira red dot 4x e também a 8x tropa, só que eu não tô levando tá, ó eu tô com o lance aqui, eu tô meio desconecta tropa, e ele voltou pra mochila, tem que, ah tem que colocar o carro aqui pro lado de fora tropa, eu vou colocar o carro aqui e já volto com vocês, mas galera já coloquei o carro, pra quem não sabe tropa, o carro você não consegue colocar ele dentro da radiação tá, então você tem que sair pra fora, sair da radiação, e aí sim você consegue colocar o carro no chão aí, beleza? Esse carro aqui como eu tinha falado pra vocês no começo de 2 né tropa, eu já tinha deixado eles, é, fabricado já no mochão, ó o rack já tá aqui já tropa, ó, os 2 rack, 3, 4 rack, tropa, já tem 4 rack aqui já ó, então lá, um matando o outro de baixo da terra, ó, então vindo já começou a chegar aqui já tropa, vem pra aqui né, vamos ver quem vai mais forte, toma, já arregacei, corre ó, já ficou sem a roda já, onde você vai meu filho? Volta aqui, vocês não é o pão? Vai, tá em 4 dentro do carro, ó lá, ó o rack tropa, vai correr pra debaixo da terra, tá vendo? Ó o medo, isso é o medo tropa, chama-se medo, ó lá, ó, não tem coragem de sair debaixo da terra, mas de jeito nenhum tropa, não pode ver o alfa, viu o alfa, corre pra debaixo da terra, não tem jeito tropa, é muito medo E eu sempre falo pra vocês galera, eu não sou bom em PVP tropa, é muita sorte tropa, eu tenho muita sorte pra matar os patinosos, não é que eu sou bom não, não precisa ter medo com a China, sai, pode sair debaixo da terra, não se preocupe, pode sair debaixo da terra, não precisa ter tanto medo assim não, é bom o teu medinho ó, já morreu debaixo da terra, ó, um já foi ó, toma, morreu outro pelado pra largar de ser besta ó, oxê, 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 sai, sai, tô bugado tropa, ó, um rack já foi, toma, sai debaixo da terra aí seu bosta, sai Não tem coragem tropa, ó, esse aqui, ó, esse aqui, esse aqui eu acho que não é rack não tropa Bom, sendo rack não vai morrer do mesmo jeito, né, é boot, mas tava jogando com rack então é boot, né Então ó, ó, hoje já foi também, pronto, já foi também, cadê o loot, me dá o loot aí seu bosta, cadê, ó o outro bar do caminhão ali ó Deixa eu colocar o combustível aqui tropa, acho que tirou, tirou o combustível, porcaria, deixa eu quebrar esse carro aqui, eu não sei se ele tá bugado Ah, provavelmente aí tá bugado né tropa, que o cara de certo, o rack foi entrar dentro do carro, só que tava debaixo da terra e na hora bugou, né Uma coisa que o jogo poderia fazer né tropa, o rack entrou e perde debaixo da terra, já toma, já toma liberação né, toma liberação automática Porque geralmente quando você não usa rack né tropa, o que acontece, você entra debaixo da terra, faz o que, toma liberação automática né tropa E capaz de perder a conta ainda né, por causa de bug Ainda mais no mapa novo, tem vários lugares no mapa novo que você consegue entrar debaixo da terra tropa Entrar dentro das montanhas, só que daí você toma liberação automática né Já o rack não, o rack faz o que quer né tropa Vamos fazer o seguinte galera, vou lá no drop ver quanto tempo falta pra abrir, depois eu volto aqui pra buscar o lança Eu vi que ele tava com o lança também, não sei se o dele também bugou, o meu também bugou tropa, não consegui atirar, não sei porquê A bazuca também já aconteceu isso comigo antes tropa, então não é o bug do lança tá, é bug de arma mesmo Alguma coisa que você fica na mão ali, você não consegue colocar, não consegue atirar né Olha o outro rack aqui ó, meu do céu, acelera, 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 acelera Bootsão, vai morrer também tropa, vou ali buscar outro lança tropa, eu deixo um guardado Daí o outro eu, ou é, um eu deixo na mochila né tropa, e o outro eu já deixo aqui na mão né Vou pegar logo aqui, senão os cara voltam aqui também, já pegam o loot de volta, aí já era Falta um segundo pro drop abrir E não adianta eu matar o rack agora galera, porque esses racks aí, eles conseguem dar liberação quantas vezes ele quiser tropa Então ele já nasce aqui, já vem, ele corre mais rápido que os outros também Então ele já corre aqui, já pega, ele pega no meio do caminho tropa, consegue acabar É, acaba conseguindo me matar aí antes de chegar na base né Sem falar que tá todo mundo do outro lado do mapa lá esperando né tropa, do outro lado do rio né Cadê, tinha um lança aqui galera Cadê lança, lança, opa, capacete de steel, cadê titânio Agora tem que saber qual que era o cara que tava com lança tropa Ah, aqui ó Cadê, esse aqui também tinha Munição, escrito, não, escrito já peguei, beleza só, vamos lá Ué, o tropa já, a medalha já abriu galera, meu Deus do céu Acelera, 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 acelera E aí os outros racks que estavam com o carro lá ó Eles estavam de carro aqui dentro e correu pra fora Porque é muito boot, aí tem medo né, mesmo com o rack os caras tem medo tropa, eu não entendo isso Eu não consigo entender tropa, com o rack os caras não conseguem sair do baixo da terra tropa, olha lá ó Vem aqui bootzão, vem cá, vem Pior que não pode olhar no repórter igual agora, senão eu vou acabar de meu jogo fechar aqui né Tanta gente tem aqui Vem aqui essa bosta, vem cá, vem Eu morri com o rack aqui dentro do carro Libera, 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 pronto Olha, não sabe atirar uma bazuca, meu Deus do céu É por isso que usa rack, ó E esse rack aí atira pra cima e mata todo mundo tropa Se eu tiver no aberto aqui e o rack atirar, qualquer um que estiver perto dele morre tudo, não fica um Tem que saber de que clã que é esse daí né Talvez ele vai ser daquele clã, daqueles boots que eu postei a base pra vocês né tropa Da base de barra, o luxo desse fica inteiramente dentro da fundação né Aí ó, não pode sair de barra dentro do carro não tropa Aí ó, e se ele ficar parado também, mesmo dentro do carro ele consegue te matar tropa Tá dentro da água já, o nojento Tá dentro da água e a gente vai dar terra também né tropa Vou fazer, eu vou lá pra base galera, vou tentar chegar lá na base Se eu conseguir chegar lá do outro lado, agora eu tô com roupa de titânio também consigo segurar um pouco os tiros O problema é que se ele atirar aqui, eu tô meio perto dele né tropa Se ele atirar aqui ele consegue me matar né, eu acabo morrendo ainda Então vamos lá né tropa Acelera bem, acelera Aí galera, o rack começou a me atirar aqui ainda Eu atirar os caras ali mais perto dele e consigo matar os outros Eu ainda tô vivo Tá aqui na borda ó Eu quero ver, ah, ele tá indo no jarvan aqui ó É, ele tá decifrando o jarvan aí tropa É, ele tá indo no jarvan dos caras ali tropa É muito boot nos caras desses, eu não sei qual que é a capacidade dos caras dos platinos aqui ó Não tem combustível, não tem nada aqui Roda tudo quebrada também Tá tudo quebrado os carros desses Opa, tem combustível, acelera bem, acelera, acelera, acelera bem, acelera Acelera muito, acelera Vou jogar o carro dentro da água aqui já tropa, pegar o combustível Depois ele me pergunta por que ó, você não fica até o final do servidor Dropa de medalha é isso aí tropa Não existe mais PVP de drop de medalha não, é só boot ó Oxi, parou na base do alfa Vou dar liberação rapidinho tropa Realmente tropa, o rack tava aqui dentro da minha base tropa Acabou morrendo aqui no spin né tropa Eu peguei a medalha que tive que quebrar a fundação Falta pegar o luxo de PVP dele ainda, são dois rack na verdade que tava aqui dentro da base Essa fundação aqui eu já peguei galera, onde tava a medalha por causa que aqui fica no muro tá Essa aqui, se eu quebrar essa fundação, as portas não quebram tá tropa Ó, e os rack já voltou aqui de novo tropa Só não sei o que ele veio fazer aqui né galera, porque o navio não tá no mapa Então não tem como enraidar meu gabinete né E mesmo se enraidar também, não dá tempo de ele enraidar os outros gabinetes né tropa Ó, tá bem aqui ó Tá gastando a munição do rastreador ó Ó, morreu de novo pro spin É muito boot tropa, eu não consigo entender galera, como é que consegue tropa Deve existir no leste tropa, deve existir algum tipo de competição de boot Quem é mais boot né, deve ter algum tipo de competição assim galera Porque não tem explicação tropa Não existe galera, não existe uma explicação pra isso, não tem como Os caras já tá na rodada de guerra chamando eu de hack tropa Até os gringos tão me chamando de hack Os BR já tá desde o começo do servidor né tropa Desde o primeiro dia do servidor os BR já tão me chamando de hack Agora os gringos, agora que a medalha tá aqui na minha base os gringos tão me chamando de hack Falando que eu peguei o hack a medalha Na verdade é a medalha com o hack né tropa O problema é a falta de capacidade né galera De admitir que o hack dele tá até um boot a ponto de fazer uma coisa assim né Independente da medalha aqui na base ou não galera De qualquer forma eu já ia sair do servidor Só que tem uns boot que entrou aqui no servidor agora Falaram que vai me raidar online Então vou ficar no servidor né galera Vamos esperar, vamos ver as habilidades desses boots aí né Não tem medo de se raidar online por eles galera Pra começar os caras não conseguem passar do muro né tropa Porque pra quem consegue raidar, pra começar eles não falam né galera Eles chegam e faz E esses boots que fala, fala, fala Ainda tem a capacidade de usar hack né tropa Ainda fala que eu dou de hack né pessoal Ó o boot já aqui ó Olha tem outro já ó Olha, corre para baixo da terra tropa E a coragem de sair debaixo da terra Não tem coragem tropa, não consegue É muito boot Esse aí já é o outro já ó Olha o boot do caramba Nina, já é o outro já ó Tem três aqui já Esse já é o terceiro Tem outro boot lá dentro da fundação ainda morrendo pros espinhos Tá até agora tentando recuperar o loot dele Só que a medalha eu já guardei no gabinete já tropa Tá no meio da base Além disso tem que pegar o loot dali galera Só pra ele chamar mais aqui né Porque só três hacks não adianta né Tem que ficar de baraté Se sair pra atirar ele morre né Por isso que pra mim não faz muita diferença se ele estiver usando hack Porque não pode sair de baraté Se sair e vai morrer Porque é muito boot Não sabe atirar né Porque já escava esses platinetes também tropa Não sei de quem que é Não sei de quem que é esses hacks Que eu até achei que fosse daquele clã lá da base Como eu mostrei pra vocês né Mas eu acho que não Na verdade tem o hack deles também São duas contas iguais né Com o hack Só que não estão no repórter né tropa E eles usam hack na conta principal né Então eu sei que não é eles Esses hacks daqui tá com 5 minutos de jogo O outro tá com 2 minutos O outro tá com 0 minutos Acabou de criar a conta agora né tropa Então não dá pra saber de quem que é esses hacks aí não De que clã que é Eu imagino de que clã que seja tropa Que era aquele clã de boot né Que eu tô falando pra vocês Que entrou onde eu dei aqui Clã que é em Hide Online Blá 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 Tem até saído do servidor Mas eu vou ficar agora né tropa Vamos ver as habilidades deles né De Hide Online Se eles vêm mesmo galera Pode ter certeza que mais pra frente Eu posto vídeo pra vocês tá Mas eu acredito que eles não vêm não galera Esses caras assim não tem coragem não É boot demais Não consegue fazer nada tropa Literalmente nada Então eu vou pegar logo o loot do hack aqui tropa Antes que eu acabo Acabo assumindo o loot né Se eu terminar logo de quebrar aquele carro ali Tem que ficar cuidando Abre a porta tropa Porque esses spins aqui Eu vou explicar pra vocês galera Como que funciona essa base contra a hack tá Os spins galera Só mata o hack se ele ficar invisível tá tropa Se o hack ficar invisível Você não consegue matar o hack Beleza Como que funciona essa base galera Ó o outro partido Esse liderado não morreu uma bosta Ah não morreu não Ah não Eu acho que é um platina Acho que esse aqui é do clã C4 Não sei o clã É acho que é do clã Ó o outro boot aqui ó Que é o outro já tropa Já não é o mesmo É o quarto já Quatro hacks já Já corre pra debaterra Ele vê o alfa e já some pra debaterra Como é que importa é tanto Olha isso Ai meu Deus é o alfa E corre pra debaterra Eu não sei como é que consegue tropa Sinceramente eu não entendo viu Eu não consigo entender galera Como é que pode ser tão boot desse jeito Já já ele morre com o spin ali Tá doido pra entrar na minha base ó Como eu tava falando pra você galera Esse hack como é que ele funciona Ó tem outro atirando lá da casa do caramba já tropa ó É hack também ó Será que eu não consigo ver né galera Tá muito longe Você deve tá pensando Ah mas é 8x é 4x Não galera Isso aí é hack Já tá atirando do outro lado do planeta lá ó Só que é tão boot Não consegue acertar um tiro sequer ó Dá nem pra saber onde entrar Daí tá do outro lado do mapa pra lá ó Esse estilo do jogo também mostra Com um lado E na verdade o cara tá pro outro lado né Opa Batindo se bugar na fundação E você vai tomar um teclas novas Como eu tava falando pra você aí galera Tem dois tipos de hack Tropa Tem um hack que ele fica invisível E entra pro barco da terra Porém se você colocar os spins Tropa Lembrando que os spins também galera Tem que ser colocado do jeito Que eu vou explicar pra vocês No dia que eu montar essa base aqui E mostrar o vídeo pra vocês Da base aí Então galera O hack se ele ficar invisível Pra poder entrar de barra da sua terra De barra da sua base Ele vai morrer pros spins Só que tem um hack galera Que ele não fica invisível Ele fica invisível Só que não pro barra da terra Tropa Aí o que acontece Ele fica na porta da sua base Esperando você abrir Então você abre a porta da base Ele entra pela base Assim ele não morre pros spins Tá O hack vai entrando na sua base Conforme você vai abrindo as portas Então você tem que colocar sempre rastrador galera Principalmente aquele rastrador de 12 Na entrada da sua base Por que? Porque o rastrador atira no hack De qualquer forma Tropa Ele estando invisível Ou não Então se o rastrador começar a atirar Ali em você Que o aveio catado do seu lado Ali junto com você O luxo do hack Eu vou ter que pegar logo Antes que vai sumir Tem que quebrar a fundação Aqui né Já morreu de novo pro hack Quer dizer O hack já morreu de novo Pros spins Tem que pegar o luxo dele Olha o bootzão Não adianta O bootzão Vai aprender a jogar Eu já falei Entra no servidor pvp Entra no servidor mod Vai treinar Chama o seu amigo Vai lá Fica lá treinando pvp É muito mais fácil Do que passar vergonha Os caras com 5 hacks Dentro do servidor Tropa 5 Opa deixa eu tirar o rastrador Senão vou quebrar o rastrador Os caras com 5 hacks Tropa 5 hacks na medalha Tem a capacidade De perder a medalha Pra um solo ainda por cima A vergonha é tanta Tropa Que eles com 5 hacks Não perderam a medalha Pra um squad Ou pra outro clã Ou pra um adulto Perderam pra um solo Um solo Um platina ainda por cima Não bastava ser solo Tinha que ser um platina Eu sinceramente Se eu fosse esses caras E eu excluir o jogo Eu nunca mais Eu quebrava o celular Pra nunca mais Só que esse tipo de gente Não tem vergonha Pra eles Isso é engraçado Ser boot Pra eles Quanto mais boot Mais bonito fica Bom Pelo menos Essa é a única explicação Pra audível Que eu achei Porque não existe Outra explicação Não tem como Já procurei Achar uma explicação Pra isso Mas não tem como Literalmente Não tem como Bom galera Aqui como eu falei Pra vocês Esse hacker Que morreu agora Aqui no espinho Esse hacker É aquele que eu falei Pra vocês Que fica invisível O personagem E não fica invisível A conta dele Ali No caso De bar da terra Não tem como Você sair de perto Da minha base Pra te mostrar Eu não sei nem O que é esse platina Eu acho que Esse aí é aquele Que tava me ajudando Lá na torre Quando eu fui Raidar aqueles platina online Lá né Bom Na verdade Essa é a ilha Eu não sei Eu só sei Que tá com o mesmo Plã né Que é o clã C4 Alguma coisa assim C4 Alguma coisa Eu não lembro O nome do clã Agora Só porque eu olhei De novo Olha Tem outro platina Já Não tá nessa não Meu Deus Sai daqui Platina Meu Deus Não dá nem Pra matar Os caras Sai daqui Da minha base Platina Pelo amor deus Toma Olha Esse aí é hack também Eu acho Não Acho que esse não é não Tropa Tá com muita hora Ah platina Pelo amor deus Sai Some daqui Desaparece Oh meu Deus do céu Como é que pode Não ajuda Não atrapalha Platina Olha O hack tá do outro lado Do mapa lá Atirando Como é que consegue Ser boost Desse jeito Meu Deus do céu E aí Atira atrás das coisas Por cima Atrás da parede Ele consegue atirar E o hack já tomou ban Já Dois dele já foi Falta mais dois Só pra tomar ban Tem o que foi No drop da medalha Lá também Não tomou ban Ainda Que é o do Do clã da base Que eu falei pra vocês Lá Daquela base Cheia Toda bugada Né Tropa Dentro da fundação As coisas Até agora Não tomou ban E a clica Tem duas contas Igual Deixa eu tirar Esse dispinho aqui Tropa Calma Calma Eu tenho que cuidar Aqui galera Porque o Bom agora A medalha Já guardei também Né Mas no caso Aqui galera Eu tive que quebrar Já colocar rapidinho Né Peguei só a medalha Agora tem que pegar O loot rápido Antes que some também Aqui como é uma fundação Só galera Com o espinho O hack ainda consegue Entrar aqui rapidinho E pegar o loot E sair antes de morrer Tropa Ou então morrer Mais pra lá Fora dos espinhos Aí ele consegue Recuperar o loot dele Então um pouco Tudo já sumiu A roupa de titã Já sumiu Provavelmente se eu tivesse Deixado a medalha Aqui já tinha sumido Também Já tinha aparecido Lá no meio do mapa Agora tem que quebrar Aqui não Colocar os espinhos De volta Nem de jeito Aqui agora O hack consegue entrar Só que aqui É a base inteira Não é só na entrada Da base não Tropa Eu vou explicar Pra vocês galera Fazer essa base Aqui passo a passo E vou explicar Pra vocês como que faz Pra o hack Não conseguir te raidar Como eu falei Pra vocês galera Tem vários tipos de hack E algum deles Vai conseguir te raidar Porém Você tem que ser esperto Também Tem que ficar online Na hora ali O navio apareceu no mapa Tem que estar online Se você não ficar online Você vai tomar famoso Pra hack Bom mas então é isso Tropa O vídeo vai ficando por aqui Amanhã continua Se inscreve no canal Deixa seu like Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui